Os produtos Steel são mundialmente reconhecidos pela qualidade, performance e segurança. Para garantir isso, a Steel o submete a inúmeros testes, todos certificados por normas específicas. E quando falamos em segurança, o conjunto de corte é, com certeza, um dos itens mais importantes de uma roçadeira. Mas o que é esse conjunto de corte? Às vezes pensamos que é apenas o item que está cortando a vegetação, mas na verdade, o conjunto de corte completo é composto pela proteção, transmissão e ferramenta de corte, que pode ser com fios de nylon, lâminas metálicas ou plásticas ou com serras circulares. E ainda, se nós estivermos utilizando serras circulares ou lâminas metálicas, como nesse caso, ainda teremos os elementos de fixação da ferramenta de corte, que são a arruela de pressão, o prato giratório e a porca. Mas existem algumas práticas comuns entre os usuários que tentam melhorar o rendimento de suas roçadeiras de maneira incorreta, e que podem danificar o produto ou colocar o operador e as pessoas ao redor em risco. Então, a seguir, vamos apresentar três mitos sobre os conjuntos de corte das roçadeiras para que você os evite e fique longe do perigo. Retirar a proteção da roçadeira permite utilizar um comprimento de fio maior e isso aumenta a produtividade. Mito! Além de evitar consideravelmente o risco de acidentes com materiais arremessados durante o trabalho por conta de falta de proteção, retirar a peça não aumenta a produtividade. Pelo contrário, reduz a rotação do fio de corte e interfere na performance do equipamento. A parte do fio que efetivamente corta a grama é a ponta e, portanto, um comprimento maior do fio não influenciará na área de corte. Além disso, pode gerar um rápido desgaste de peças, como o eixo, embreagem e transmissão, devido ao excesso de vibração. Outro problema consequente é a carbonização prematura, que reduz a vida útil dos componentes do motor. Ou seja, além de ser perigoso, só estará aumentando seus custos de manutenção. Usar lâmina com comprimento maior corta mais. Mito! As dimensões da lâmina levam em conta a rotação a que a ferramenta será submetida e se o usuário poderá realmente trabalhar com segurança, mesmo após o desgaste natural. Tanto o comprimento quanto a espessura da lâmina influenciam no desgaste do eixo, na vibração e, principalmente, na segurança do usuário. Anualmente, há relatos de graves acidentes decorrentes do uso de lâminas com comprimento e espessura inadequados com a roçadeira. O prato giratório de nylon tem maior durabilidade do que o de metal. Novamente, mito! A escolha da matéria-prima para cada peça da roçadeira e da ferramenta de corte faz parte do desenvolvimento da máquina. E a Steel se preocupa muito com a seleção adequada de materiais que oferecem máxima segurança ao usuário. O prato giratório de nylon não proporciona o aperto necessário para um trabalho seguro. Além disso, é expressamente contraindicado o uso de peças não originais devido ao alto risco de desprendimento da lâmina. As peças de fixação da ferramenta de corte sofrem desgaste natural e, após determinado tempo de uso, devem ser substituídas. Ao trocar o prato giratório que acompanha o produto Steel por um não original, existe o risco de se gerar um desgaste maior em outros componentes, o que pode ocasionar desbalanceamento e quebra da própria ferramenta de corte. Portanto, a dica é sempre utilizar os conjuntos de corte originais e indicados pela Steel, não apenas porque são duráveis e proporcionam alta produtividade, mas principalmente pela alta segurança garantida a todos os operadores. Quer saber mais sobre os nossos produtos? Acesse o link na caixa de descrição e, se curtiu nosso conteúdo, deixe um like e te inscreve no nosso canal. Ah, e se ficou com alguma dúvida, a gente te ajuda. É só deixar um comentário. Acesse o link na caixa de descrição.